Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo aqui da conta digital IT, tá? E pra responder também mais uma pergunta aí de mais um inscrito aqui, a Cris Oliveira. Ela perguntou o seguinte, pessoal, como faço para fazer uma transferência do IT para a caixa econômica, tá? Então vamos lá, pessoal. Lembrando, pessoal, que essa conta aqui também, você ganha R$10 ao abrir ela por indicação. Lembrando que ela é uma conta do Banco Itaú, essa IT aqui, tá? Ela é totalmente digital, não tem tarifa, não tem anualidade. E essa operação que a gente vai fazer aqui, que é uma transferência, pode fazer para qualquer banco, tá? Para qualquer banco sem taxa, tá? Não tem taxa, beleza? Então vamos lá. Lembrando que você ganha R$10 ao indicar essa conta para alguém, você e a pessoa que está abrindo a conta. E se você tiver interesse, me chama no Instagram, que vai estar na descrição do vídeo. Eu vou deixar na descrição, que eu vou mandar, que eu vou te explicar como que você vai ganhar os R$10, tá? Então vamos lá para a transferência. O que vocês vão fazer? Já logado na conta, vocês vão vir aqui em pagar, transferir. Depois vai vir para essa página aqui, aqui abaixo aqui, pessoal, vai ter todas as pessoas que tem na sua agenda e do seu telefone que também tem a IT, conta digital, tá? Para quem não sabe, a IT é essa conta aqui, a conta digital do Banco Itaú. Caso não seja nenhuma dessas pessoas aí, você vem aqui, transferir para um novo contato. Aqui está pedindo qual é a chave, no caso, chave Pix, tá, pessoal? A gente vai fazer uma transferência normal, TED. Então vocês escolhem aqui a opção agência e conta. E vem aqui nessa lupa aqui e escolha a opção caixa, tá? Aqui no caso, quando você já clica lá, ela é a terceira opção, você só seleciona ela aqui, Caixa Econômica Federal, 104, ok? Aí aqui você vai escolher a opção, vai colocar a opção aqui, você está transferindo para o Banco Caixa, mas qual das opções? Se é uma conta corrente, tá, ou conta poupança, beleza? E você seleciona a opção que é conta corrente ou poupança. Aqui agora começa, tá, a outra pessoa, caso ela não tenha a chave Pix, como a gente está fazendo a transferência TED, vocês vão, vai ter que ter todos esses dados aqui da pessoa, tá? Como agência, conta com dígito, nome completo e CPF da pessoa. Caso seja para uma empresa que você estiver transferindo, só vai mudar aqui no lugar de nome aqui, ó, vocês vão colocar o nome da empresa e no lugar de CPF aqui vocês vão colocar o CNPJ da empresa. Feito isso, vai aparecer esse botão que vai ficar laranjado ou vermelho, se não me engano, onde que está circulado aí para vocês aqui, ó, aí vocês dão continuar. Já esquecendo, outra coisa importante, se a outra conta da caixa que você estiver fazendo a transferência for sua, você marca essa caixinha aqui, ó, tá, eu vou marcar ela aqui para vocês verem, aí vai eliminar o nome completo porque o Banco IT já tem esses dados seus, tá, como seu nome completo e CPF ou empresa e CNPJ, você só vai marcar essa caixinha aqui, vou marcar aqui, vai eliminar o nome e o CPF, você vai colocar somente agência, conta e dígito. Aqui agora vocês colocam o valor, tá, pessoal, da transferência, lembrando que o limite, como está descrito aí na tela de vocês, aí o limite diário é de 5 mil por transferência, tá, então eu vou colocar o valor aqui da transferência, aqui vai aparecer para você confirmar visualmente os dados aqui que você acabou de digitar e o valor, caso queira salvar esse contato que você está fazendo transferência, você seleciona aqui onde que está circulado para vocês, toda vez que você for fazer essa transferência, não precisa ir digitar os dados novamente, vai ter esse dado salvo lá em transferência, você só seleciona ele e coloca o valor, ok, e clica em pagar, tá, no caso é transferir, mas aqui aparece como pagar, beleza, se tiver tudo certo. Aqui vai chegar, depois de fazer todo esse processo, vai chegar um SMS no seu celular, isso aqui é uma prova de que a conta IT é muito segura, tá, pessoal, se outra pessoa estiver tentando conseguir acesso à sua conta e tentar fazer uma transferência, ela não vai conseguir, porque vai chegar, tem que chegar esse SMS aqui para confirmar que é você mesmo, vai chegar no seu celular cadastrado na abertura de conta da IT, você vai colocar esse código aqui que chega por SMS, é para confirmar a transferência. E está aí, pessoal, transferência feita com sucesso, se quiser ver e salvar o comprovante, é só ir lá embaixo, lá onde está escrito, ver comprovante, e é isso, lembrando que essa transferência não é paga, é gratuita, é ilimitada gratuitamente até o limite de 5 mil diários, tá, se você quiser fazer quantas transferências quiser até o limite de 5 mil, você pode fazer, nenhuma delas é cobrado, nenhuma taxa, tá, e é isso daí, espero que tenha respondido a pergunta de mais um inscrito aí, espero que você que esteja assistindo esse vídeo agora também tenha gostado do vídeo, também tenha gostado do meu canal. Se gostou, se inscreva, deixa o like, fiquem com Deus e fui!